Chegou a hora de Bia Miranda pagar por todo o mal que ela fez. E aí vem a pergunta, que crime a sua mãe cometeu, Bia, para tanto ódio no seu coração contra a sua própria mãe? E essas palavras, quem disse foi Cleo Loyola. E ela disse isso, gente, muito revoltada com a Bia Miranda depois de todas aquelas confusões dela desfazer da mãe dela nas redes sociais dizendo que a sua mãe não é da sua família, que a sua família está construindo agora com o seu marido, com o seu filho que acabou de nascer. Bia deixou bem claro que não tem nenhum vínculo mais com a sua mãe, portanto elas não são da mesma família mais. Como todos já sabem também, Bia Miranda e a Jenny Miranda tiveram aí um desentendimento entre as duas desde 2022, antes mesmo da Bia entrar na fazenda. E depois disso, gente, elas não se falaram mais. Só que depois da Bia vir nas redes sociais fazer isso com a mãe dela, muitos internautas ficaram revoltados e até mesmo a Cleo Loyola, que resolveu se pronunciar contra a Bia. E segundo a Cleo Loyola, chegou a hora da Bia Miranda pagar as suas dívidas. E ela disse ainda que não adianta a pessoa pensar que vai embora daqui desse mundo sem pagar ou sem colher o que planta. E a Cleo, ela faz questão de perguntar para a Bia qual foi o crime que a sua mãe cometeu para ela guardar tanto ódio no coração dela. E a Cleo ainda lembrou a Bia o seguinte, não se esqueça que agora você é mãe, o seu filho vai crescer. E qual foi mesmo o crime que a sua mãe cometeu? Conta aqui para a gente. Cleo ainda disse que toda a família tem ali as suas confusões, mas a Bíblia é muito clara. Oh, hi, pai e mãe. E a Cleo manda a Bia Miranda tomar vergonha na cara dela e resolver essa questão na vida dela. E o que eu quero saber é qual a sua opinião. Você concorda aí com tudo que a Cleo Loyola disse das atitudes que a Bia Miranda anda tendo contra a sua própria mãe?